Olá! Tudo bem, pessoal? Tudo bem, William? Tudo jóia! Sejam bem-vindos! Obrigada! Essa aqui é a minha casa. Fiquem à vontade. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Bom, essa aqui é a minha casa. Está meio em silêncio porque a família não está aqui no momento. Isso aqui normalmente é bastante agitado. Esse é um cantinho especial que eu trouxe lá de São Paulo, que é a bola da Olimpíada, o capacete do meu ídolo, do Ayrton Senna, e a bola do Mundial de 2018. É o seu maior ídolo do esporte? É o Ayrton Senna? Meu ídolo no esporte e no geral. Acho ele como pessoa, com tudo. O Senna é uma referência para todo mundo. Eu tento passar isso até para os meus filhos, mas é um capacete especial. Eu acompanho demais quando eu era pequeno. Meus pais assistiam todos os domingos, então é muito marcante para mim. E a gente traz um pouquinho, né? A gente não pode trazer tudo, a gente traz algumas coisas que significam bastante para a gente. Mas é isso. Esse é o cantinho. Fiquem à vontade. Vamos sentar aqui e bater um papo. Essa é a minha humilde residência aqui em Belo Horizonte. Beleza? Oi, William. Você falou do Ayrton Senna, ele seria um mago do automobilismo, né? E aí eu quero saber do mago do vôlei, como que tem sido aí, quais foram as principais mágicas dessa temporada, quais que foram os principais highlights mesmo, um jogo que até aqui, no primeiro turno, você falou, não, esse jogo aqui foi um jogo-chave para o Fiat Minas, em que a gente viu uma potência, descobrimos ali o que a gente tem para explorar ainda e crescer. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Ah, eu acho que a gente teve vários jogos interessantes. Se você pensar no ponto, somente na vitória, eu acho que o jogo contra o Sada Cruzeiro foi um jogo muito importante para a gente, porque colocou a gente num nível que a gente imagina que a gente pode chegar lá na frente, disputar de igual para igual contra grandes equipes, contra os grandes candidatos ao título esse ano. Então esse jogo, como resultado, foi sensacional para nós. Encheu a gente de ânimo, de confiança, sabendo que o nosso trabalho bem feito, a gente vai poder chegar para brigar por um título de Superliga, ou por uma vaga numa final, enfim, para grandes resultados, que é o que a gente imaginou lá no começo. Então assim, é difícil, eu gosto sempre de analisar jogos individuais, individualmente, porque até algumas derrotas fazem com que a equipe cresça, você descobre algumas coisas novas. Então foram vários jogos importantes, mas eu vou deixar esse do Sada Cruzeiro como referência de padrão para que a gente possa atingir o nosso objetivo final. Vou pedir para você contar um pouquinho para a gente como que foi essa experiência de jogar o primeiro turno da Superliga no meio de um contexto de pandemia, né? Como é que foram os desafios, como que tem sido para você? Bom, para nós, nós, eu acho que para o time em geral, para a equipe, foi uma situação nova. A gente não esperava isso acontecer, nem a pandemia, muito menos o tempo que a gente está levando dentro dessa pandemia. Então, uma novidade que a gente tem que se adaptar, eu acho que isso que é o mais legal, hoje, vendo, passando por esse momento, estando, mas já pensando num futuro, a adaptação dos atletas, do clube, de todo o sistema, de tudo que funciona, para passar por um momento complicado como esse momento da pandemia. Então, assim, foi uma novidade, não boa, né? Por todo o contexto que a gente está passando, mas eu acho que a gente se adaptou bem. Temos que fazer os protocolos de segurança, não só para nós, mas para os nossos familiares, para todo mundo que tem contato com a gente, que é muito importante. A gente se sente um pouco mais seguro dentro de todos esses protocolos que são feitos, tanto do clube, como da confederação, os patrocinadores que ajudam sempre. Então, foi um momento complicado, mas eu acredito que, no final das contas, tem dado tudo muito certo. A gente não tem nenhum caso de Covid dentro da nossa equipe, desde o começo do campeonato, desde o começo da nossa preparação, que foi lá no comecinho de agosto. A gente não teve nenhum caso, isso mostra o comprometimento também de todos os atletas, com os cuidados que tem que ter, tanto dentro do clube, dentro da quadra, como fora. O cuidado com o contato com as pessoas, de onde sair, aonde ir, a preocupação com relação à saúde do todo, que é o mais importante. A gente sabe que essa doença não é só contágio nosso, mas, do geral, só vocês me dão licença. Curiosamente, a gente está aqui falando sobre isso, mas o pessoal da Axial está vindo aqui fazer um teste de PCR hoje comigo, dentro do nosso protocolo também, para a gente poder jogar nessa semana. Então, vocês vão me acompanhar, vocês podem ficar aí, assistam e vejam como é realizado esse protocolo, é muito importante. É legal que vocês vão poder ver o que a gente passa no dia a dia e vocês podem usá-los também. A Axial é uma excelente parceira nossa, que realiza esse processo da melhor maneira possível. Vou atender a porta lá. Tudo bem, gente? Pode entrar, fique à vontade. Boa tarde. Gente, onde você está? A sua enfermeira da Axial, a gente vim fazer o teste de PCR. Muito obrigado pela presença, fica à vontade. Podemos fazer ali? Podemos, vamos sentar ali. Olha aí, toda preocupada, né? Pronta para o exame. William, a caixa está higienizada, tá? Coloquei em cima da mesa para a gente utilizar para fazer o teste. Eu vou pedir para você preencher para mim aqui, por enquanto, o questionário do PCR, tá? Depois a gente vai conferir os seus dados para colocar no seu teste. Tá, Joana? Vou passar o álcool também. Todo mundo que chega aqui em casa, a gente usa o álcool gel. Uma maneira da gente se prevenir também. Então, vamos lá. Eu acho que é importante, a gente se sente também bastante seguro com relação a esse protocolo, os dados. A Axial sempre é muito preocupada com isso. Eu acho que é muito legal. Isso passa uma segurança para a gente, eu acho que para eles também. Obrigado, Letizia, está tudo certo aqui, viu? Tinho. Vou deixar aqui. E a gente vai começar a fazer o teste, tá? Tá. Normalmente, você já deve ter feito o teste, você já sabe como que é. Já fiz umas 10 vezes, viu, Letizia? É um teste que incomoda um pouquinho. É. Se você sentir vontade de se espirrar, só me avisar, se precisar, a gente para, tá? Tá bom. Ó, o seu teste vem aqui, ele está lacrado, tá bom? Ó, vou aplicar agora. Eu vou te explicar. Como que a gente faz, você já sabe, mas é só de prática mesmo, tá? Tá. E a gente vai colocar o toque para poder levar a amostra. Depois, a gente vai utilizar três toalhas. Um de cada narina, então dois, e um na garganta, tá? Esse é o soro. É. Bom, começar primeiro pelo nariz, aí eu vou pedir para você retirar a máscara e levantar o queijo. Vamos lá. Licença. Licença. Boa. Passei no primeiro. Agora, no segundo. É comum escorrer uma lágrima, não é, Letizia? É comum. Tá bom. Coriza no que depois. A gente indica sorinho, se você quiser usar, seu nariz fica bastante irritado, tá? Tá. Vamos lá. Chora um pouquinho mesmo. Licença. Relaxa o nariz. Não. Boa. Agora, já largamos, eu vou pedir para você abrir bem a boca para mim e colocar a língua para a mão, tá? Tá jóia. Vamos lá. Abre bem a boca. Boa. Agora eu vou idealizar a sua mesa, tá? Agradecer, colocar a minha máscara. Obrigado, Axial, mais uma vez. Agora, por vir aqui em casa, realizar o teste. Como eu falei, mais uma vez, eu me sinto seguro. Eu tenho contato com a minha família, tenho esposa e filhos. Então, é sempre importante que a gente tenha essa parceria com a nossa Axial, que nos dá esse suporte durante todo o campeonato. Ele tem feito isso com excelência. Obrigado mais uma vez. Esse é o seu protocolo para conseguir acessar o resultado, tá? Vai, Jó. O site da Axial com a sua senha. Tá ótimo. William, você falou sobre a família. Como que tem sido, assim, no caso dos seus filhos, para você conversar com eles sobre esse momento de pandemia, né? Que, às vezes, quando você volta de viagem, ainda tem que esperar um pouquinho, fazer um exame. Como que tem sido para você esse convívio, assim, para poder passar para eles mesmo de, ó, vamos passar um álcool gel, vamos mostrar mesmo essa realidade, assim? Eu acho que para eles também tem sido uma novidade. Eu acho que lá na frente, no futuro, eles vão poder contar como que passaram por esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu acho que, para os meus filhos, uma dificuldade muito grande fora da higienização, de ter que usar o álcool gel, de ter que tirar roupa quando chega em casa, não poder ver os avós, não poder viajar, ter que ficar em casa. Essa quarentena, sem dúvida, foi o momento mais complicado para eles. A gente entra ainda no lado da educação, de não ter o contato com os amiguinhos de escola. É uma dificuldade enorme, um aprendizado até para os pais. Eu estou passando por isso agora, de ter que dar aula, ter que acompanhá-los numa aula online. Meus filhos têm sete, cinco. São muito jovens para mexer no computador e hoje eu já vejo também uma adaptação com relação a isso. Desliga o microfone, liga o microfone. Então, assim, eu acho que é um aprendizado para todo mundo. Eles, graças a Deus, conseguiram entender a situação tão complicada que é e a gente conseguiu passar esses meses todos dentro de uma tranquilidade, de uma normalidade. Agradeço até a eles por isso, por entenderem da maneira como eu e minha esposa tentamos passar o momento que a gente está vivendo. Eles entenderam da melhor maneira possível e a gente criou um ambiente harmônico dentro de casa que é importante também nesses momentos. Assim, uma dificuldade, mas como eu falei no começo, a gente se adaptou, tem que se adaptar. Já entendem dos cuidados, sabem que não podem ver os avós. Acho que esse é um momento bem difícil também, que é essa falta de contato, o abraço, o carinho. Mas eles sabem que vai passar. A gente está aí batendo na porta para que, de repente, chegue uma vacina e a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade com relação à doença. E aí as coisas voltem ao normal. A gente espera sim, né? Então, Letícia, o William está liberado? Tudo certo? Ah, sim. Já fiz a higienização das mesmas, já guardei meu material, agora a gente está liberado. William, você não precisa nem ir na Axial para buscar esse resultado. Você consegue acessar pelo site, pegar seu resultado por lá mesmo. Tá ok? E já saber e ter a garantia do resultado do seu teste. Ah, joia. Obrigado, Letícia. Bom, e agora com tudo certinho, já exame realizado, eu queria saber de você como é que fica, mesmo essa expectativa para fazer a segunda metade da Superliga, que na verdade já começamos, né? O segundo turno. Mas comentar um pouquinho como é que tem sido o crescimento da equipe. A gente tem visto muitos aspectos interessantes do time, como a própria união mesmo da experiência com os meninos mais jovens. E como que você vê esse crescimento mesmo que a gente teve ao longo desse tempo da Superliga. Eu acho que tudo que está acontecendo, ou que aconteceu nesse primeiro turno, acho que foi dentro do planejamento, do que a gente esperava. O time encontrou algumas dificuldades normais, ganhamos jogos importantes. E a ideia é esse crescimento mesmo. A gente precisa virar uma chave ainda dentro do time para crescer como equipe. Eu acho que individualmente, tecnicamente, o time está evoluindo. É normal do tempo de treinamento, do tempo de conjunto, de equipe, de coletivo. Mas ainda eu vejo uma margem grande para a equipe crescer como equipe, coletivamente. Eu acho que esse é o ponto-chave para a gente chegar onde a gente está galgando ou pensou lá no início da temporada. Ademais de tudo o que tem acontecido dentro do campeonato, o time segue na linha que a gente imaginou. Mas a expectativa minha é que a gente ainda possa crescer muito nesse segundo turno com dificuldades. A gente não vai crescer com facilidade nenhuma. Acho que o campeonato está bem equilibrado. E essas dificuldades é que vão fazer a equipe alcançarem esse objetivo e esse crescimento que a gente vem imaginando. Então, assim, muita expectativa. Muita lucidez do que tem que ser feito nesse segundo turno. É um campeonato muito complicado e o nosso objetivo é grande. Muito bom. William, a gente adorou vir aqui, conhecer um pouquinho do seu espaço, ver como que tem sido a sua rotina. Em meio a essa temporada diferente que a gente está tendo. Mas que é igualmente muito importante para o nosso crescimento na história do vôlei que o Minas vem construindo nos últimos anos. Que já são alguns aí de história construída. É uma família, né? A gente tem uma família mesmo ali dentro do Minas. Sem dúvida. Eu que agradeço. Para mim é um prazer receber vocês aqui na minha casa. Nesse momento tão complicado. E agradecer ao Minas aos cuidados que vem tomando. A todos os protocolos que vêm sendo feitos. Um clube, sem dúvida, diferenciado dos que eu joguei. Um padrão incrível, uma estrutura incrível. Então, agradecer ao Minas, mais uma vez, por me dar a oportunidade de vestir a camisa do clube mais tradicional do Brasil. E espero dar muitas alegrias ainda para os torcedores e para todos os Minas tenistas. Obrigado a todos. Obrigado a todos.